E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm e hoje a gente vai continuar falando sobre os guerreiros. Muita gente chama eles de tanque. Qual a diferença deles para outros jogos que traduzem esse tanque como a pessoa que necessariamente sobrevive mais tempo? Nesse jogo necessariamente é isso? Nem sempre. A gente tem guerreiros relativamente diferentes, no caso por exemplo a Sonya que o pessoal diz que não tanca tanto assim. Mas por que ele chama de guerreiro? Por que as vezes você vê o guerreiro de um jogo ele some e o outro jogo ele não some? Primeiro são os talentos, que a gente não vai ver agora. Mas segundo, por que aqui a gente não chama de tanque? Por que eles são guerreiros? Então a gente já viu na última parte que o guerreiro é o cara que lidera o seu time. Agora a questão é, liderar pra quê? Então muita gente pensa que o guerreiro vai ter que ir pra frente, acho bom o time ir pra frente, ponto, acabou. Daí muitas vezes ele vai e morre antes de começar o teamfight, o cara some. Não importa quem você seja, não importa que herói que você selecione. Se 5 pessoas mirarem você, muito provavelmente você vai morrer. Por isso que normalmente os guerreiros tem algo pra escapar ou algo pra você conseguir ficar um pouquinho de tempo a mais até que seu time chegue. Certo, os guerreiros tem a sua própria, aspas, tabela. Que é onde aparece, onde os healers curam. Quanto a pessoa curou menos ou mais. E os guerreiros tem a tabela de quanto você apanhou. E é interessante pensar nessa tabela porque, imagina, se você quer ficar no topo, sai da sua base, vai até o time adversário, morre, vai de novo. Morre, vai de novo. Quer dizer que você jogou muito bem? Não. Certo. Então pra que serve aquilo? É pra saber o quanto seus talentos adiantaram naquele jogo comparados a outros jogos. Tá? Mas o seu objetivo no time é achar o que eu chamo de FDP. E pras pessoas que já pensaram em besteira, não, 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 não. É alguém que fica fora de posição. Certo? Então, quem que fica fora de posição? Ou, o que significa ficar fora de posição? A gente já viu em outro vídeo, se vocês não viram, recomendo que vocês vejam o vídeo que eu falo sobre posicionamento. Então, por exemplo, os guerreiros que a gente tá falando, vão pegar um dos guerreiros mais comuns hoje em dia, o Muradinho. Se por um acaso, o Muradinho pular no meio do seu time, e o time dele estiver um pouquinho atrás, ele está fora de posição e ele vai ser penalizado. E o que ele pode fazer com isso? Nada. Porque a skill que ele tinha era o pulo. É isso que vocês precisam saber. O que cada um tem pra escapar. E qual é a posição que eu preciso achar ele. Agora vamos começar a entender como é ficar fora de posição. Ou, que skills que eu preciso pegar ele pra identificar que eu peguei alguém fora de posição. Cada um dos guerreiros, normalmente, tem uma habilidade que faz isso. Então, eu vou dar o exemplo. O que do Leoric? Você dá um slow numa área. Ela é relativamente pequena. Sim. Mas no momento que você deixa o cara lento, seu time consegue potencializar em cima dessa lentidão. O Muradinho? O que do Muradinho? A marreta que estuna? Mesma coisa. E agora a gente já começa a identificar algumas diferenças entre guerreiros que são escolhidos normalmente e os que não são escolhidos normalmente. Vamos pegar o exemplo, por exemplo, do Artanis. O Artanis, na teoria, ele é um fantástico guerreiro. Por quê? Porque ele consegue aguentar batendo. No momento que ele consegue atingir alguém, ele faz muito escudo e ele consegue aguentar muita porrada. Mas pensa, qual é a habilidade que tira de posição? O cristal. Quer dizer que o cristal é lento? Quer dizer que o cristal é ruim? Não. O problema é que, como você troca de lugar, não só você tira a pessoa de posição, como você se tira de posição. Então você está pagando o seu posicionamento com o do seu alvo. E depois você não tem escapatória. Você tem que bater. Então são heróis extremamente delicados. Não são ruins, são apenas delicados. Então sempre, cada um dos guerreiros vai ter algo que pega uma pessoa fora de posição e faz com que o seu time potencialize. Certo? Vou pegar alguns exemplos agora. Aqui vocês vão ver um clássico tango entre dois times profissionais. Você está vendo que, do mesmo jeito que a Sônia e o Moradim tentam pegar alguns dos alvos principais, seja a Jaina, seja a Troll, seja qualquer pessoa que seja, o outro time também. Porém, a Joana sempre tenta pegar alguma das pessoas. Por exemplo, o Moradim consegue acertar o Stannot Troll, mas está muito longe. O resto do time não consegue chegar lá. Eles gastaram muito recurso e por isso eles vão para trás. Do mesmo jeito o time vermelho. A Joana não consegue chegar e, em assim, poucos segundos, você define uma batalha. Pode não parecer a coisa mais emocionante do mundo, mas foi muito importante. Agora vocês vão ver. Olha como essa batalha é interessante. A Joana chega por cima, consegue pegar o Moradim e a Sônia, só que perto do Rek'Sar. Ela acerta o Stannot Trolls e fala, opa, consegui achar uma Sônia logo depois da lança que ela veio por baixo. E o Moradim fala assim, vou empurrar o time adversário para longe. Note que a Silvana está lá em cima, ninguém está mirando nela. Eles estão olhando para a Sônia e para o Moradim. O Falstead que está chegando, esquece ela. Porque eles estão indo para frente, a Sônia está vendo que o Sônia consegue pegar o Troll. E aí, quando cai no Blizzard e vê que vai pegar o outro Blizzard, fala, opa, apanharam demais. Esquece, olha o Falstead ali, ignora. Porque a gente tem dois alvos apetitosíssimos aqui embaixo. O Moradim e a Sônia. E o Moradim no Avatar morre primeiro. Porque o Rek'Sar ficou, o Regário ficou entre curar a Sônia ou o Moradim. E agora, a gente vê a Joana lá na frente, tentando empurrar as pessoas para fora do time, sendo o alvo do time adversário e o alvo também do Divine Shield. Então, nesse momento, ela vira de costas e tenta pegar o Regar para ver se o time dela consegue matar pelo menos este mais um. Certo? E o que acontece? Foi o alvo principal da batalha? Foi o Moradim. Foi a Sônia. Eles não miraram no Falstead e na Sylvanas lá em cima. É muito importante vocês lembrarem que não importa quem seja o alvo. Ele morre. E por último, a gente vai ver este teamfight. Gente, foco na Joana. Ela está com menos da metade da vida. Olha o que acontece. A Jaina está na frente. A Sylvanas identificou. Só que o que a Sylvanas falou? Quer tanto matar que ela ficou onde? Fora de posição. Um segundo. Suficiente para a Joana chegar. E... Opa! Peguei ela. Trouxe para perto. Bati. De slow. Não tem problema. Ela falou... Ops! Estou no meio de cinco pessoas. Preciso escapar. Enquanto isso, a Sônia está pegando a Jaina e identificaram. A Jaina está fora de posição. Com um botão. Ela usa este bloco. E agora, olha como a Joana vai identificar esta situação. A Jaina vai morrer. Mas para isso, eles deixaram três pessoas fora de posição. E ele vai... Estunar. Um. Duas pessoas. E nisso, por mais que a Jaina tenha morrido, deu tempo do time chegar e pegar uma pessoa fora de posição, por causa que quiseram matar a Jaina. Duas pessoas fora de posição. E ela ainda consegue escapar. Isso é um ótimo e maravilhoso tanque fazendo seu trabalho. Não importa se você está morrendo. Ela tem condições de matar ou conseguir ajudar o time a pegar alguém fora de posição suficiente para virar o teamfight. E mesmo assim, depois, o time adversário, nas costas do Moradim, também consegue ficar pegando o Troll que ficou fora de posicionamento. Mas mesmo assim, fez com que ele ficasse fora de posicionamento. E depois, quatro pessoas do time dele vão morrer no teamfight. Você vê que times profissionais também erram às vezes. Mas não tem problema. O que acontece é que um identifica o erro do outro e tenta subir em cima desse erro e tentar pegar o máximo possível. Seja do mapa ou do teamfight matando pessoas. Mas às vezes as pessoas vão um pouco mais para frente mesmo no profissional. Só que cuidado. Porque aqui as pessoas sabem fazer exatamente o que precisa para te penalizar quando você sai de posicionamento. E é isso que vocês viram. A Joana penalizando o time adversário. Certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Cadão. Eu fico por aqui. Se vocês gostaram, deem um joinha aqui embaixo. Se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo se você gostaria de ver alguma coisa mais sobre Tank. Me desculpem por demorar para continuar essa série. Muitas coisas novas para fazer. Certo? Eu sou o Cadão. Fico por aqui. Até a próxima. E... Lululululululululululululululul lens. Legenda Adriana Zanotto